É, Pokémon Legends Arceus. Vamos lá. Mano, pra ser sincero, faz muito tempo que eu não sou ativo no cenário de Pokémon, cara. O último Pokémon que eu joguei foi o Ultramoon, meu 3DS. Então, né, não tem me agradado tanto assim. Mas, um Pokémon. Parece mais um Zelda. É, eu admito que chamou a curiosidade. Quem sabe eu volte a gostar mais da banquia. Mas é foda, porque, cara, eu comprei tanto jogo. Ah, muito macho. O console vai atualizar ainda, olha só, que legal. É isso que dá. É isso que é foda, você ficar muito tempo sem usar o console. Ele sempre atualiza. Vamos lá. Mas, enquanto isso, eu vou falando. A real é que eu comprei alguns... Eu já tinha muito jogo pra jogar. E eu comprei alguns jogos de presente de aniversário pra mim mesmo, recentemente. E... É foda, velho. Eu tô... Eu tenho tanta coisa pra jogar e não tenho tempo pra jogar. Eu comprei o Pokémon Arceus. A bateria do console tá em 3%. Meu Deus. Eu comprei o Arceus. Eu comprei também Mortal Kombat 11 pro Playstation 4. Eu comprei coleção de Devil May Cry. Tenho The Last of Us Part 2 pra jogar e... É foda. Mortal Kombat 11 eu tô jogando também, mas eu vou... Enfim, eu vou fazer um piloto aqui. Depois que terminar de atualizar, obviamente. E vamos ver o que que vai dar. Se vai... Se isso vai se tornar uma série, eu não sei. Porque eu tenho o Breath of the Wild, tenho o Skyward Sword, tenho o God of War, tenho o Link's Awakening que eu queria poder fazer também. Enfim, eu não vou aproveitar uma parte 2 desse Pokémon Arceus. Vai ser um piloto. Se as circunstâncias permitirem, eu faço uma parte 2. Lembrar de na próxima eu começar a gravar só depois de abrir o jogo pela primeira vez. Eu esqueço que sempre tem atualização, todo jogo que você compra de cartucho. Vamos colocar japonês, porque sim. Queria, hein? Um dia eu chego lá. Ahn... Hum... Hum... Entendi. Não... Não... Os jogos de hoje em dia me acostumaram mal. Não pode desabilitar autosave. Ah, você vai jogar jogo de Wii, mano? Que daí você tem que salvar manualmente? Caralho. Bem-vindo ao meu reino localizado além de ambos espaços e templos. Entendi. Ah, eu sou o Arceus. O que é o Arceus? O que é o Arceus? Que o arceus é o Arceus? Ok. O que é o Arceus? Ah, eu vou com o meu padrão de nome de personagens femininas em jogos que eu não posso mudar o nome depois. Desculpa, gente, sou muito fanboy de DLC. Yes? Prazer. Sim, conheço. Find me once more, significa que eu já achei uma vez, então. Ah, eu tô bem curioso pra história desse jogo. Caralho, eu tô acordando igual o Link mesmo, é um Zelda. Todo Zelda o Link começa acordando, é realmente um Zelda do mundo de Pokémon. Tem até smartphone. Pega o meu iPhone. Ah, eu acho que ele deve ser um Moto G. E aí, padrão? Mano, e essas músicas? Caralho, por que modi isso aí não, mano? O que acontece? Ah, não. Não, esse é o Zelda, velho. Você tá brincando comigo, até é um efeito sonoro. Caralho, mano. Ok, eu tô animado, hein? Tô animado, hein? Pra sempre que eu não sinto isso com Pokémon. Wake up! É, realmente, é igualzinho, mano. Oh. Tu wake up, won't you? Pera, os Pokémon tão falando comigo? Are you alive, my girl? Caralho, my girl. Mandaram um... Ou é o cara ali atrás? É o cara ali atrás, né? É o cara ali atrás. Ah, tá. E eu acordei do nada na ilha? Aquela porra ali em cima? O que que tá acontecendo? Eu tenho certeza que eu vou ali em algum momento. Ah, você me deu um choque caindo do... Caralho, eu caí do céu, bicho. Ah, onde eu tô? Provavelmente. Essa roupa é... Estranha? Incomum. É... Ah, eu duvido ou não sei. Vou mandar um não sei. Ah, trabalharam nas expressões faciais. Que bom. Não, não tem nada, mano. Não? Lugar nenhum. Eu não faço nem ideia de onde eu tô, patrão. O que você tá falando? Ah... Então você não conhece ninguém aqui. Você não sabe onde passar a noite. É isso mesmo. Eu vou passar ali no marco. Ah... Você tem certeza que você vai ser capaz de sobreviver? Ah... De algum jeito, eu acho. A carinha dela. Bom, nenhum cavaleiro iria abandonar uma pessoa em necessidades. Mas... Cró! Foi o que o Rollet disse. Fon! Foi o que o Sindacuio disse. Plish Plash! Foi o que o... Foi mal, bicho. Eu não lembro teu nome. Estarters de água nunca foram o meu forte. Ah... Mas você ainda sabe o que a Pothmao é? Claro que eu sei. Cresci jogando, patrão. Bom, isso é um alívio. Por que ele tá de touca agora que eu vi? Isso é um alívio. Ah... Mesmo que você tenha caído do céu, parece que a gente tem algo em comum, que é o conhecimento por pokémons. Entendi. Rota alto pra caralho. Ah... Caralho, cara. Tem três iniciais de gerações diferentes aí, sim, patrão. E seu nome é? Oh, você é chamada de Mônica? That name has quite the ring to it. Imagine it must have some lovely... Sim, tem um significado muito adorável. Você não fica esperto que eu já te deleto daqui, rapaz. Mas eu peço desculpas. Eu não me introduzi. Ele é o Laventon. Meu nome é Laventon. Eu sou um tipo de pokémon professor, né? Professor pokémon. Tipo... Professor caralho. É, tô brincando. Professor carvalho desse jogo. Ok. Vamos lá. Ih, fugiru. Olha o seu cul, patrão. Bless and daughter, my darling pokémon. Why must you run from me again? A cara dele é de que isso não é a primeira vez que acontece. Wait, two, three, wait. Mano, esse é o pokémon que eu queria pra mim, velho. Bom, eu sei que o Sword and Shield, ele já é assim, já. Mas, velho, olha isso. Olha isso. Dá pra andar agachadinho. E só por enquanto. Vamos ver se é igual o Zeldão mesmo. Eu posso escalar? Eu posso subir pedra. Nossa, se só imun eu pudesse mover a câmera assim. Porque o 3D tem só um analógico, né? Então a gente entende. Já posso coletar coisa, já? Essa planta aqui vai me dar algum remédio? Tá, chega. Vamos jogar direito. Tá, tem alguma coisa aqui. O que é isso? É o meu celular? É o meu celular com a capinha do Arceus. Caralho, bicho. Você achou algo que lembra um celular? É provavelmente seu, mas o formato tá mudando, né? Tá diferente. Uma mensagem apareceu na tela. Eu bestou o arceus em pessoa ou em pokémon. Tá me dando uma missão. Procurar geral. Entendi. O que é pra cima? É a minha bolsa. Ah. 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 Só tem isso por enquanto. O que é isso? O que é isso? Estou ouvindo barulhos. Eu não posso pular. Que agonia. Parece... Esse som parece... É... Near Automata. Eu aperto um botão que eu não tenho função ainda. Daí aparece, tipo... O som de erro. O que aconteceu, bicho? Meu novo amigo do Sky. Eu tento encontrar meus pequenos ranaweys By tossing alguns pokéballs no meu caminho. Mas eu não sou o melhor. Ah. Ele vai pedir pra eu fazer isso. Aham. Tá. Eu até faço você deixar eu ficar com eles. Porque eu vou capturar, né? Roll it. Uhum. Crow! É o que ele disse. O sim da Quill. Sempre quando ele está surpreso ou irritado. Fala o nome desse aí, que eu não lembro. Oshawott. Plish e plash, né, caralho? Eu ia falar no Piplup. Só que o Piplup é o da... Quarta geração. Oshawott é do Quinta, acho. Caralho. Que pokébola... Cinquentão mesmo. Pokébola... Pokébola... Anciã, mano. Pré-histórica. Era diferente, hein? Um tamanho minúsculo, isso mesmo. E aí que entram as pokébolas. Ah, é uma invenção recente. Então o jogo realmente se passa no passado? Se for tentar colocar ele dentro da história dos pokémons? Aparentemente? Sim, eu sei que é confortável. Tem TV e tudo. It's quite simple. A carinha dele. Tá, vamos lá. Pokémon pode ser capturado ao jogar pokébolas neles. Segure ZR. Prepara a pokébola e pegue a mira. Solta o botão. Tá, vamos ver se eu aprendi. Cadê ele? Ah, tá. Tava no botão errado. Na cabeça. Caralho, bicho. E foi? Foi. É meu agora. Você sabe disso, né? Ah, eu cresci fazendo isso, patrão. Era um pouco diferente? Era, mas... Mas a sensação é mesmo. A gente não esquece. Ó, o sim da Kuiu tá ali. Botão errado de novo. Quer ver? Headshot. Ei! Nossa, foi bem nas costas. Deu? Opa! É outro que é meu. Você sabe disso, né? Pô, Firtu... Muitas pessoas ainda têm até medo de chegar perto. Imagina capturar, né? Beleza. Cadê o outro? Falta o Rollet agora. Não lembro onde ele tava. Ali. Na cabeça. Oh, ele escapou. Eu tenho medo que isso não pode acontecer. É difícil ter 100%, né? A não ser que seja uma Master Bola. Ah, não tem problema, patrão. Relaxa, eu tô mais que acostumado. Eu sou o cara que gastou 180 Pokébolas pra capturar um Palker. E era 180 Ultra Ball ainda. Por que que eu tô devolvendo? Eu capturei meu, rapaz. Ainda não tô atacando essa touca dele ali. Fique alto ao Pokémon. Tô mostrando minha missão pra ele. Não deveria ser uns segredos? Sim, tá me guiando de alguma forma. Tá, pode compartilhar. É Pokémon? Quando que eu vou ter o meu Pokémon? É isso que eu quero saber. Todo mundo que joga Pokémon é a mesma pergunta. Quando que eu pego o meu Pokémon? É isso que eu tô falando. Bom, você acabou de ver que eu sei usar. Talent for catching Pokémon. Então é um bagulho recente. As galera nem sabe usar ainda. Como que eles faziam pra capturar Pokémon antes dela inventar? Será que era na porrada, né? No chicote? Tá, parei. Claro, com certeza. Você me convenceu, patrão. Nós temos uma Pokédex pra completar. Primeiras coisas... Primeiro, né? Tipo, primeiro de tudo. Vamos levar esse Pokémon até a vila. Então... Roupas e alimento. Ok. Qual o problema com o meu shortinho de... Brasileira? Tá, parei. Ai, ai, que ofensivo. O que você tá olhando, meu querido? É, é isso aí. Eu tenho certeza. Se isso aí não for a rota final, o lugar final pra onde eu tenho que ir, em algum momento eu vou ali, velho. Você vê alguma coisa estranha no cenário? Você pode saber. Ainda mais num RPG aberto, assim. Pode saber que você vai lá, velho. Fazer alguma coisa. Eita, porra. Os carinhas de chapéuzinho e tudo. Trouxeram um estrangeiro. Não, tudo bem. A gente... Não é como se a gente fosse... Já tentar atacar ela ou alguma coisinha, né? Em Genshin Impact, isso acontece bastante. É só eu entrar numa vila nova que... Eu sou alvo de alguém. Legal. Por aqui, por favor. E aí, tia, beleza? É... Também nunca me vi antes. É, eu também não sei de onde eu vim. Eu nem tô lendo o que o cara tá falando. Eu tô pensando em o que o pessoal tá falando. Que tipo de vestido é esse? Ah, é roupa? Xiii, ela vai te ouvir. Eu ouvi! Seus otários. É minha roupa, cara. Deixa eu em paz. Vim do Brasil. Nós não deveríamos falar com o estranho, sabia? Quem é aquela com o professor? Sou sua mãe que ela... Tá, peraí. Quase esqueci. O que você esqueceu? Ah, tá. Tá, eu te espero. Ele vai no pique. De alguma forma, ele te mostra onde você tem que ir depois. Entendi. Prático. Queria ter um desse na vida real. Eu não vou conversar com ninguém. Todo mundo me odeia. Olha que legal. Tem que falar com você? Isso, coça barbicha. Você não é estranhamente suspeita? Flores para a Galaxy Team Folk only. Nós não temos sítios para os altos. Move along. Não temos lugar para estrangeiros. Caralho, mano. Tadinha. Esse moleque tá na capa. Caralho, mano. Quem no mundo... Quem diabos é você? E o que é essa coisa bizarra? Garb pode ser tipo lixo, né? Poxa para você. Exatamente. O professor. O cara já não é muito confiável aqui. Por que que tá todo mundo me tratando muito mal assim? Não gostei disso aí. Vou ser batendo em todo mundo. Mano, você fala de mim. Esse que você tá usando um sapato aí parece duas chaleiras, velho. Opa! Era dele que você tava falando? Tá tudo bem agora. Vai tudo ficar bem. A cara dele. Ela vai se juntar ao Survey Corps? O que te faz pensar que é uma boa ideia? É, não pode colocar qualquer... Alguém do nada pra você e falou que vai deixar. Sailene. É um homem ou é uma mulher? Estou em dúvida. Bom, tá usando saia. Mulher, né? Tem que ser. Não que um homem não possa usar saia, mas... Você parece ter mais ou menos 15 anos? Tipo, velho o bastante pra... Pra trabalhar. É isso aí, basicamente. Não vai ter exploração infantil aqui. Geralmente, pokémons são crianças, né? Acima dos 10 anos. It's quite alright. Pode falar quiet, gente? Caramba. It's quite. It's quite. Só fala. Ok. Beleza. Vamos lá. Ficar falando formal assim. Vamos, por favor. Porque eu fui... Ah, ele fez o pedido da comida. E aí, cara? Você que fechou a porta na minha cara. O que você vai fazer agora? Seu arrombado. Space Time Rift. A penda do tempo e o espaço. E eu caí de lá? É uma piada. Qual é? Eu sou um cientista. Meu trabalho é observar e explicar qualquer... Fenômeno. Qualquer tipo de fenômeno. Hissui Regia. É onde a gente tá. E falar quando ele apareceu. Eu esqueci. Esse moleque aparece na capa. Ele provavelmente é a versão masculina. Tipo, funciona igual o Ruby. Quando eu escolho a menina, daí ele aparece. Quando eu escolho ele, daí ela aparece. Não sei. Gostei do trabalho nas expressões faciais. Pelo menos a minha personagem tem isso. É, eu não joguei Sword and Shield. Eu sei que deve ter também. Expressão facial lá. Ah, isso aí. Você viu como eu sou foda? É, eles não estavam atacando. Mas mesmo assim. Parece que eu não tenho medo de fazer isso. E tá o cara reclamando. Nossa senhora. Dez porções. Beleza. Meu rango de todo dia tá garantido. Então agora que eu entrei pra equipe deles. É isso aí. O nome dele é Erei. Você sabe que nós não conseguirmos ter a Mônica? Se inscreva no Serviço de Cops e deixe-me passar o teste. Ah, tudo bem. Tenho total confiança nas habilidades dela. Olha aí, cara. Aí você me fode. Obrigado. Se preocupa não, Fih. Morrer eu não vou. Sou o protagonista. A cara dela de preocupação. É, ela só falou o que vai acontecer. Se eu não passar no teste, de certa forma eu vou ser expulsa da Vila mesmo. E provavelmente morrer no meio do mato. Mas assim. Há meios de se explicar isso, né? É, durma apertado. É, eu sei que não foi isso que disse. É, isso é algo novo, hein? Pessoas caindo do céu. Ahn... É o que eu vi até agora. Nossa, o mapa é grande, hein? Posso investigar isso aqui? Ahn... Entendi. Era só isso mesmo. Beleza. Vamos dar uma dormida, então. Yep. Meu amigo, o que é isso? Isso foi um Cry? Algum bicho bem legal e gente boa apareceu. No dia seguinte. Sim, claro. Com certeza eu ouvi o Cry. Não foi isso que ele perguntou, né? Ele só falou. Tipo, foi um Cry bem louco no dia passado, né? Mas... Relaxa que deu pra ouvir. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Yes! Eu sei que tem autosave, mas eu... Vamos investigar isso aqui. Tá bom, não tem nada, então. Não, relaxa. Deu tranquilo. Vamos para o quartel general. Nossa, que rápido. Ele já foi, já. Não desculpa. Não desculpa. Keep os olhos abertos. The wild Pokemon, they were everywhere, everywhere, attacking for all sides. I sent out my partner Pokemon, but against a whole pack outnumbered. É um treino? Obrigado, muito obrigado por lembrar que eu poderia morrer lá fora se eu for expulso da vila. Olha, tem um Abra ali. You may enter. Vamos direto ao pontos. Se você quiser se juntar ao time, você tem que se provar capaz, né? Três diferentes espécies de Pokemon. Beedulf, Starly e Shinks. Shinks, não lembro o nome desse. Três espécies? Logo de cara? Mas nenhum de nós sequer... Ah, legal. A cara dele. Oh, mano. Legal, vai me dar uma prova que nem mesmo os caras dali conseguiram. É, minha querida, mas tinha um porém. Não, tá bom. Tudo bem. Eu vou capturar os três e se pegar na sua cara. Ah, me deu uma bolsinha. Obrigado. Os caras gostam de falar da minha roupa, hein? Ok, ele vai interferir se alguma coisa acontecer. Bom dia, tio. Hum, o que você vai me dar pra ajudar? Ah, eu vou escolher um. Os três iniciais. Faz sentido. Eu pensei que poderia ser um desses três, mas enfim. Uh, e agora? Eu gosto muito do Sin da Quill como inicial de fogo, mas o Rollet também é legal pra caramba. Bom, no Sun e Moon eu escolhi a... Eu esque... Nossa, velho. Eu esqueci o nome do inicial da Primarina. Como é que é o nome do inicial da Primarina? Poply, eu acho. Não lembro. Eu só sei que foi ele que eu escolhi. Mas o Sin da Quill também é legal pra caramba, cara. E agora? Oxowat, desculpa, mas não vai ser você. Rollet. Sim da Quill. Eu vou ter todo mundo. Eu vou de Rollet. Eu vou ter todo mundo no final desse jogo mesmo. Eu quero ver se eu consigo recriar o meme do... Tá na Disney, filha da puta? O que você quer que eu faça? Bica o pé dele? Obrigado. Mentira, né? Eles não estão torcendo pelo colega deles. Eles querem ir junto. Dá os três minhas. Isso soma a K50 que ele deu outra vez ou... Partiu. Beleza, cara. Relaxa. Depois eu exploro o lugar. Vamos direto ao ponto. Que figura é essa? Ah, ouviu falar de mim? Que caí do céu. Caralho, eu tô falando mesmo, hein? Ah, ele quer batalhar? Tá bom, vamos então. Eu tenho que aprender a batalhar nessa porra desse jogo. Não imagino que é do mesmo jeito. Esse aqui é padrão de pokémon. Togepi? Tá, como que eu batalho? Tá ferindo a parceira. Peraí, peraí. 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 Por que eu tô mexendo a minha personagem, não, pokémon? Ah, é porque eu vi o Togepi vindo, velho. Que susto. Ah, então vai funcionar... Ah, tá. Não vai... Ah, tá. Nossa, que susto, velho. Porque eu vi o Togepi vindo na minha direção. Eu achei que eu tinha que controlar o meu pokémon também. Ah, mas a luta é normal. É que eu só fico... Eu só posso me mexer no meio da luta. Bom, isso vai ter alguma coisa lá pra frente. Tipo, o fato de eu poder me mexer durante a luta. Não sei. Talvez eu controle mais de um pokémon uma luta. Não sei. Mas eu fiquei assustado agora, por um momento. Ah, tá. Beleza. Isso aí já é de casa, já. Barulhinho clássico do potion sendo usado. My Skyfallen Friend. Cinco poções? Beleza, valeu. Se você não pode batalhar muito bem, eu tenho um sentimento que você pode ter o seu trial bem em sua mão. Partiu, mano. Vamos lá. Vamos lá. Ah, era só me... Meu Deus do céu. Era só me teleportar pro lugar. Tá bom, gente. É vivendo que a gente... Que a gente aprende. Achei que eu ia caminhar até lá. Que chato. Eu só deixo pra me teleportar quando eu já tô lá na frente do jogo. Mas no começo é legal andar. Eu tenho que capturar um Bidoof, um Starling, um Shanks, Tinks. Sei lá. Talvez que ele fale pro professor e o cara brota do nada, né? Relaxa, gente. Relaxa. Let's go. Vamos lá. Será que eu tenho que enfraquecer Pokémon também? Olha a cara dela. Vamos lá. Ah, eu não sei se eu posso tentar capturar direto. Se eu tenho que tentar enfraquecer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar já. Quem não arrisca, não petisca. Pá, o primeiro foi. Caralho, o cara tá mais apressado que eu. Maluco? O bicho é rápido, hein? Starling. Beleza. Ok, brigados. É, se você sair correndo fazendo barulho assim, aí fica foda. Cadê? Ó. Selfie total, mano. Até o som fica mudo. E oi? Desiste, rapaz. Sou enviada de arceus. I'm impressed so far. E o cara, meu Deus do céu, o cara é rápido. Ah, um pouquinho de sabedoria. Ah, um pouquinho de sabedoria. Não importa. Peraí. Eu posso jogar o Pokémon e ele vai buscar a Barry pra mim? É isso mesmo? Joguei o bicho lá na casa Joguei o Roach lá na casa do caralho, velho Tá na árvore que eu jogo? Ah, tá Olha, ele ganha XP ainda Entendi Opa, era ele Pre-evolução da Pre-evolução do Luxray Did you know that already? Yep When you use the ZL button to focus on a Pokémon, you can see how easy it may be to catch Ok The more errors you see pointed above the Pokémon, the easier it will be to catch it A next icon will appear above the Pokémon if it has picked a fight with you Be warned Pokémon displayed, this icon cannot be caught unless you engage them in battle Ah, tá Então, tipo, eu não posso capturar o que já puxa a briga comigo Eu tenho que enfraquecer ele? Igual o nos jogos? Aham, eu tenho Então eu sabia que o último não ia ser fácil Caralho, então, tipo, tem uma hitbox, é só eu jogar um Pokémon ali na área Que... Eita, porra, ó Vamos, Rolets Ah, daí se jogar na hitbox ele já Que isso? Vamos lá, Rolets Dá um gust nele Ih, caralho Aí você tira mais dano Ai Tá tudo tranquilo Ah, então não... Tá, eu tenho que só enfraquecer Eu não tenho que desmaiar Entendi Vamos lá, então Ah, tá É a seta pra cima Então vamos usar Use it Ah, daí eu não preciso mirar É, isso aí aqui é igual o Pokémon normal É Eu cheguei de alguma forma Eu desmaiava ele E daí... Ah, boca dele Isso é algum tipo de prodígio Respeita, rapá Sou a menina escolhida por Arceus Caralho Caralho Não acreditava no professor, mano Oh, valeu, hein? Que bonitinho O bicho botão atirou uma porra de mim Do nada 6, aparentemente É, exato Não é como se a gente tivesse alguém Pra, tipo Gerenciar isso, né? Que você tá levando só 6 com você Por que não levar a galera inteira? Ninguém vai saber Por que que todo mundo vai na frente e me deixa sozinho? E aí, tio Eu capturei Pokémon Você viu só? Vamos ter que deixar você pra morrer Ó, ganhei a roupinha Eu tenho sandália de chaleiro agora também? Caralho Caralho, tem que usar espelho ainda É, me trocar em casa, né? Tá certo Que na verdade não é minha casa É a casa que eu peguei investada Mas isso Let's go O espelho não reflete nada, mano Que medo Yes É, me trocar em casa É, me trocar em casa Galera Tem algum óculos? Não Ah, eu adoro Isso é uma coisa que eu sempre adoro em jogo, mano Vai tá louco Nossa, ó Olha os vermelhos Que legal aqui Ah, eu vou de olho vermelho, gente É isso aí Não combina muito com meu cabelo não Mas é legal Ó Caralho, tô transformada pra porra Ah, agora sim a pressão de vocês, né? Seus preconceitos Você viu meu olho? Chapeuzinho Beleza Obrigado Acho que eu prefiro sem, mas tá bom Commander Cadê o comandante? Eu vou só fazer isso e... Third floor E daí já vou encerrar por hoje Second floor I've been waiting for you O que que tá acontecendo? Aham Eu mesmo Yes, sir Charged at him Try to throw him Ah, eu acho que... Consegui me surpreender a joga Beleza, pode deixar Minha segunda missão completa Minha segunda missão completa Eu tô com um galo graças ao comandante ter me jogado pro canto da sala No star No star Ok Ah, é na pokebola? Achei que ia ser fazendo, tipo, missões secundárias Porque... Obrigado 3 mil pila pro bolso Nossa, mas vai jogar Miniscraft mesmo, então? Ok Ok Minha terceira missão é a missão da Miniscraft É isso aí Mas... Isso vai ficar pra uma outra hora Rato Bonito assim, meu cartão Agora eu tenho uma foto, né? Beleza Isso aí Tchau Tchau Tchau